Oi, tem duas perguntas. O segundo casamento é pecado? A igreja autoriza casar novamente quem já casou anteriormente? Então, não, o segundo casamento não é pecado. A gente não lida dessa forma. O que nós orientamos, nós tentamos evitar que haja um segundo casamento. Para isso tem namoro blindado, casamento blindado, terapia do amor. Para que você venha casar certo e você não precise de um segundo casamento. Essa é a primeira missão, o primeiro objetivo. Que não haja necessidade de um segundo casamento. Aquilo que nós cremos, você está num casamento, você pode consertar. Ainda que não esteja bom, você pode consertar esse casamento. Você pode mudar. Como temos vários casos de casais que estavam casados, o casamento não ia bem, pensaram se divorciar, se separar, não aguentavam mais. E hoje estão maravilhosamente bem. Porque colocaram em prática os ensinamentos. Então, esse é o nosso ponto de vista. Não é desistir. Não é? Chega assim, ó. Ah, casou, não está dando certo, separa a casa de novo, separa a casa de novo, separa a casa de novo. Nunca foi isso e nunca será isso. Agora, existem casos em que há realmente o divórcio. Traição, não é verdade? A pessoa é agressiva, te bate e tal, você já tentou de tudo. Não conseguiu e não está dando. Especialmente com relação à traição e infidelidade. Então, a pessoa tem o direito de ir lá, se separar, não dever. Ela tem o direito. Você pode continuar lutando pelo seu casamento. Mas se você diz, não, eu fui traída e tal, eu não quero mais. Então, você tem o direito de divorciar. E assim também tem o direito de casar de novo. Você não vai ficar infeliz para o resto da vida. Ok? Então, não é igreja, é a própria palavra de Deus.